Há 50 anos, a Abadeus desenvolve trabalhos de inclusão social e continua a contar com a sua contribuição. Sua ajuda representa a continuidade dos projetos e a ampliação do número de famílias atendidas. Não cruze os braços. Doar é criar oportunidades. Para doar, ligue 3462-2080 ou deposite na conta corrente 2525, dígito 9, agência 3226, dígito 3 do Banco do Brasil. Abadeus. Obras sociais. Abadeus.